Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, continuando os estudos dos fundamentos do esporte. Eu havia deixado uma questãozinha para vocês resolverem, uma questão bem tranquila, né? Para a gente começar a fixar bem os conceitos dos fundamentos do esporte, tá? Então, aí sentenças abaixaram para ser analisadas, um e dois, vamos lá. Número um, que é uma capacidade de realizar movimentos e gestos específicos do basquetebol exigidos durante um jogo. Por isso, esse fundamento pode ser considerado pré-requisito para a realização da prática esportiva. Estamos falando de quem aqui? Controle do corpo. O controle do corpo é um fundamento indispensável para a prática esportiva. Quase todos os esportes, o controle do corpo é muito importante. E no basquete não é diferente. Então, o número um é controle do corpo. Número dois, é compreendido como a capacidade de manusear a bola nas variadas situações, sendo o principal objetivo desenvolvimento da habilidade de manipulação, manipulação de objeto, permitindo ao praticante criar intimidade com a bola. Então, é manusear a bola, facilitando a execução de todos os fundamentos realizados no jogo de basquetebol. Então, para que esse fundamento seja bem desenvolvido, a habilidade motora de manipulação precisa ser muito bem trabalhada. E como consequência, isso dá também a possibilidade de desenvolvimento dos demais fundamentos, como arremesso, como o rebote, como o próprio drible, o passe, entre outros. Quem é este, então? Controle da bola. A alternativa, então, correta é a letra C, controle do corpo e controle da bola. Para vocês não se esquecerem, os fundamentos do basquetebol é o controle do corpo, controle da bola, o drible, o passe, o arremesso e o rebote. Nós estamos vendo cada um deles, seus conceitos, suas variações e erros mais comuns. E ainda, quais são as principais características em relação às habilidades motoras e as capacidades motoras para ensino e aprendizagem. Bom, vamos então falar sobre ele, passe. O passe, para muitos autores da pedagogia, do esporte, do rendimento, do esporte de alta performance, o passe é um dos fundamentos mais importantes que existe dentro do contexto esportivo. Por quê? Porque ele é um meio de comunicação entre a equipe. É através do passe que a equipe consegue o objetivo final, que é o arremesso. Entretanto, o arremesso é um dos fundamentos mais técnicos de serem aprendidos porque precisa de muito mais concentração, coordenação, entre outras situações, porque o arremesso é o objetivo final do jogo, da partida, do esporte. O passe, assim como os outros fundamentos, possui a relação de características. Por exemplo, a distância. Passe de curta distância, média distância e longa distância. Alguns autores conseguem dizer quais são as distâncias para ser considerado curta, média e longa. Por exemplo, um passe curto em torno de 3, 4 metros. Um passe médio entre 4 a 8, até 10 metros. E um passe longo, aquele que é acima de 8 a 10 metros ou mais. Então vejam que, dependendo da distância do passe, vai ser exigido cada vez mais capacidades motoras, principalmente condicionais, que é a força, e as coordenativas, como por exemplo, a precisão e a coordenação. Porque quanto mais força se faz, tende-se a perder a coordenação do movimento. E aí a importância do professor trabalhar corretamente. E ainda outras características do passe é quanto ao estilo, quanto ao tipo de passe. O tipo de passe, ele determina a questão da necessidade que se tem dentro de um jogo ou treinamento. Então nós temos o passe de peito. O passe de peito é o primeiro passe a ser ensinado dentro da iniciação. É o passe mais básico que existe, o passe de peito. Onde o jogador objetiva lançar a bola, passar a bola na altura do peito do seu companheiro, utilizando aí os movimentos de flexão de braço, extensão de braço e fazendo um movimento de rotação externa dos punhos para que a bola seja lançada perfeitamente. Nós temos também o passe quicado, onde a bola deve quicar o solo entre o jogador que passa e o jogador que recebe a bola. É um passe que tem que ser quicado. E esse quique tem que ser muito bem trabalhado, no sentido de que a bola deva chegar também na altura do peito do companheiro. Passe por cima da cabeça, também muito utilizado, como vocês podem ver nas imagens. Nós temos o passe de ombro também, aquele passe mais lateralizado, utilizando geralmente uma das mãos só. E nós temos ainda o passe de gancho também. O gancho, ele é um passe não tão assim utilizado dentro da iniciação, mas em algumas situações específicas, ele é um bom passe a ser utilizado, certo? Falando agora do arremesso. O arremesso é um fundamento fundamental e indispensável no jogo. É aí que realmente se precisa de um treinamento, de horas de treinamento, dedicação, porque o arremesso é a tentativa de colocar a bola à cesta. E nós temos aí muitas formas de arremesso. A distância também dividida em curta, média e longa distância. Nós temos no basquetebol a linha de três pontos. A linha onde atrás desta, ou seja, a linha não faz parte, atrás da linha de três pontos, qualquer bola convertida vale três pontos, independentemente da localização da quadra. Considerado um arremesso longo. Média distância é aquele arremesso que fica em torno ali de três a cinco metros de distância, que é um pouco diferente do passe. E o curta é aquele mais próximo à cesta. E em relação aos tipos de arremesso, nós temos aí a bandeja, que é um dos arremessos mais técnicos que existem no basquetebol, devido a ter tempos rítmicos, ou seja, o atleta desenvolve até duas passadas em tempos rítmicos, um, dois, e salta em uma perna só e faz o arremesso. A perna que salta é a mesma que faz o arremesso. A bandeja é muito utilizada em infiltrações, ou seja, é um arremesso próximo à cesta, que pode ser utilizada a tabela ou não como recurso para a bola cair. O jump, que vem do inglês saltar, por isso aqui entre parênteses com salto, é aquele arremesso onde o atleta, o praticante, o aluno, ele salta e atinge um ponto máximo do seu salto e faz um movimento de arremesso. Braço estendido, ponto mais alto, flexão de punho, e a bola então sai num movimento parabólico para a tentativa de conversão da cesta. Tem-se também o arremesso parado. Esse arremesso parado, ele é idêntico na mecânica do jump, que pode acontecer numa situação de jogo correndo, ou pode acontecer no lance livre, é um momento em que o atleta tem mais tempo, está sozinho para fazer o arremesso livre à cesta, e o jogo está parado, o cronômetro do jogo está parado. A bola está viva, mas o cronômetro está parado. Nós temos também outros arremessos, como a enterrada, que a enterrada é um dos grandes momentos do jogo de basquetebol, é onde o atleta, ele literalmente enterra a bola à cesta, fazendo com que o seu braço projete para dentro do aro. É um arremesso chamado de enterrada, que pode ser feito com uma mão, duas mãos, com giro, sem giro, e tem-se hoje inúmeras formas de fazer a enterrada. E tem também a ponte aérea. A ponte aérea é aquele arremesso em que o jogador salta, recebe um passe no ar e faz uma enterrada, que é também um momento muito bacana de assistir um jogo de basquetebol. Ainda nós temos o rebote. O rebote é um fundamento que precisa-se muita coordenação óculo-visual, óculo-manual, ou seja, visar a bola, ter tempo em saltar e pegar a bola no ponto mais alto. Em relação ao rebote, nós temos aí, quanto à sua disputa, a ação individual, pode ser um contra um, grupal, dois contra dois, três contra três, e até mesmo coletiva, que é muitos jogadores acima de três, ou seja, quatro ou cinco coletivamente disputando o rebote. Ele pode ser ainda dividido em defensivo e ofensivo. Defensivo, quando está na defesa da equipe que está sendo atacada, e ofensivo, quando a equipe que está com a posse de bola faz um arremesso, não cai esse arremesso, e a própria equipe pega este rebote. Então nós temos também muitas capacidades, motores, habilidades motoras aí no ensino do rebote. Então olha só essas animações que a gente pode ver com os jogadores, de alto rendimento, imagens retiradas da internet, olha só a precisão desses movimentos dos jogadores, drible, controle do corpo, passe e a enterrada. Olha a junção de ações, de capacidades e habilidades motoras vinculadas aos fundamentos do esporte. Veja nessa outra imagem, por exemplo, que este jogador que acabou de fazer um passe, ele faz aqui uma finta de passe, ou seja, ele não passa a bola para o jogador aqui no corte, faz um passe quicado e o outro faz uma bandeja. Então veja a importância aí dos fundamentos do esporte. Ok, pessoal? Dúvidas? Trago para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.